Martim, estamos a falar de língua, é por aí ou não? É por aí? Língua? Teste de fazer alguma coisa para o Ricardo. Sim, eu vou fazer aqui um blues rafeiro, que acho que tem tudo a ver com música bonita. É? Claro. Caro Ribeiro, queria ajuda Pois tenho aqui uma canção Que acho que ficava com muito mais pinta Se fosse em árabe o refrão Não interessa a quem pergunte, não há quem me responda Não existe carro com mais estilo do que o meu Honda Música 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 Música